Tudo lembra ela Saudade tá forte, eu fico sem norte Pensando nela, lembrando dela Coloca o TOTUNE Tô desafinado cantando e lembrando do seu perfume E do nosso tempo que não vai voltar Coloca o TOTUNE Tô desafinado cantando e lembrando do seu perfume E que a gente não vai mais viajar Mas você pode me ligar se ainda tiver vontade É só dar um sinal e a gente sai da cidade Eu sei que é rude demais, mas amor isso faz parte Se tiver amor é o que impacta de verdade Eu penso em você já me bateu saudade De quando eu ficava na sua casa até tarde De quando nós dizia que ia fugir pra Marte Peço mais de você do que eu peço em mim Penso em nós, naquele dia moço Que caiu sua voz Eu olhei nos seus olhos Por um minuto moço Por um minuto moço Viajei dimensões Escrevi dez canções Espero que seus No guarda-roupa escondido esperando você me ligar Postei um status agora que eles foi se preocupar Pessoas fingem o que eu passo e só vai me ofuscar Isso não é falta de Deus, é falta de alguém pra amar Percebi que perdi tudo, pois não esqueço de nada Da nossa troca de afeto, dos beijos lá na calçada Da nossa música juntos, das brigas de madrugada Ou eu me jogo no mundo, ou me jogo da sacada Mas você pode me ligar se ainda tiver vontade Só dá um sinal e a gente sai da cidade Eu sei que é rude demais, mas amor isso faz parte Se tiver amor é o que impacta de verdade Eu penso em você e já me dá-te a saudade De quando eu ficava nessa casa até tarde De quando nós dizia que ia fugir pra Marte Eu penso mais em você do que eu penso em mim